Bom, hoje nós temos aqui a honra de receber uma pessoa muito especial, porque o Euroutor e o Filho, além de ser filho de uma família tradicional de Porto Velho, é uma das pessoas mais curtas que eu conheço, a gente brinca, ele diz que procura saber de tudo, então estava me falando que polimata é quem sabe de tudo, ele não se considera um polimata, mas eu considero que ele é um polimata, e ele sempre me surpreende com algum tipo de conhecimento e tem uma belíssima trajetória, principalmente ele foi o primeiro reitor da Universidade Federal de Rondônia. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar é porque Rondônia, na verdade, quando ele nasceu ainda era dividida em território entre Mato Grosso e parte do pessoal nasceu em Mato Grosso, nasceu no Amazonas, você nasceu onde, afinal de contas? Bem, eu vou responder, mas antes eu quero dizer que a melhor coisa do mundo é você fazer amigos, e tudo isso que o professor Silvio falou nessa abertura sobre mim é porque ele é meu amigo, por isso, então os amigos são muito condescendentes com as outras pessoas, mas eu agradeço o referenciamento, e eu nasci em Manaus, eu sou um produto do estado do Amazonas, um produto de exportação, isso eu aprendi agora há pouco tempo vendo, porque eu saí de Manaus com nove meses de idade, nasci no dia 22 de fevereiro, uma terça-feira de carnaval, três horas da tarde, então o pessoal brincando carnaval e eu nascendo, mas eu tive o privilégio de Deus conduzir a minha vida, desde o meu nascimento até toda a minha trajetória até hoje, eu nunca pedi nada, eu nunca quis ser nada, e as coisas caíram graciosamente no meu colo, amando de Deus, não foi nada mais do que isso. Mas você, na verdade, para mim, não é tão surpreendente, porque eu sei que o seu Euro passou uma época em Manaus e casou-se com a Dona Maria lá, foi um casal que viveu mais de 70 anos juntos. Falar do Euro, seu pai, é também falar, na verdade, da imprensa de Rondônia, porque ele, com mais de 50 anos, foi o grande estreio do jornal Alto Madeira, o único jornal centenário do nosso estado. Mas a sua formação, e todo mundo, eu acho que pouca gente até sabe que você nasceu em Manaus, mas a sua formação toda foi aqui até que você foi se formar como agrônomo, onde? Em Belém. Em Belém, né? Em Belém. Realmente, eu estava numa época em que, em Porto Velho, o Colégio Dom Bosco tinha criado o curso científico e, quando eu terminei o ginásio, eles tinham encerrado o curso científico por falta de aluno. No último ano, formaram três estudantes no curso científico e eu fiquei sem dar continuidade aos estudos. O que eu fui fazer? Eu aproveitei e fiz o curso normal, os formações de professores primários e o curso técnico em contabilidade. Muita gente, às vezes, chegar e perguntar, você é professor de quê? Eu sou professor de base, da raiz, eu lecionei. Eu tive um curso de exame de admissão que eu, aos 18 anos de idade, criei. Eu e o Amisael Silva. Nós fomos dois parceiros, fomos a professora Marisa Cachel, pedimos duas salas no Colégio Carmela Dutra e eu fui para lá, eu e o Amisael e um grupo de professores voluntários, treinar o pessoal para fazer exame de admissão. Então, isso eu me orgulho tanto disso, que eu encontro aí como Ricardo Amaral, médico brilhante, dermatologista, que era o primeiro aluno da turma. Quando ninguém sabia, o Ricardo sabia. Ele também era um camarada muito inteligente. E tiveram outros profissionais do Banco do Brasil. E é tão interessante como acontece quando você pergunta, pergunta para você, você me conhece de onde? Eu sou professor, me conheço de onde? De onde foi que nós convivemos? No exame de admissão, lá no Carmela Dutra. Então, isso é uma das coisas também que muito eu me orgulho, é de ter sido professor. Eu também lecionei, realmente, quando terminei o curso de formação de professores e até de contabilidade, eu fui embora para Belém, porque eu queria dar continuidade aos estudos. E eu queria ser alguma coisa na vida, né? E chegando lá, eu saí daqui para ser engenheiro civil. Mas no meio do caminho, lá, eu estava em Belém, quando caiu uma laje lá, aí eu li a escola de engenharia, será que é lá? Aí eu me voltei para a agronomia, onde o meu tio Manuel estava saindo, como engenheiro agrônomo, e nós podíamos construir, podíamos dar muito palpite. E o nosso curso de antigamente, de agronomia, você saia engenheiro florestal, zootecnista, veterinário, uma série de coisas. Tanto que eu sei fazer algumas atrapalhadas aí na medicina veterinária e até o velicínio humano. Porque eu lembro, quando eu retornei a Porto Velho, eu me considerava o único otorrinolaringologista daqui. Eu passei dois anos no escritório de um consultório do Dr. Ronaldo Fonteles, professor da Universidade Federal do Pará, onde aprendi muita coisa de otorrinolaringologia. E naquela época você tinha apenas seis antibióticos para prescrever, sendo que eram três bactérias grã-positivas e três grã-negativas. Então você tinha que diagnosticar pela vermelhidão e outras características da sua garganta para poder prescrever. E eu aí medicava na nossa família, era um charlatão da medicina. Mas dava certo porque eu realmente tinha conhecimento. Bom, você tinha conhecimento em várias áreas, duvido. Mas na verdade você se destacou realmente pelo ensino superior. Mas você não começou o ensino superior com a Universidade de Rondônia. Você começou antes com o SESU. Como é que foi esse seu início? O grande problema, indo para o Pará novamente, eu saí graduado em 1968, fui atingido pelo ato institucional número 5, que proibia a contratação a partir de 1º de janeiro de 1969. e eu estava na Bahia para ser contratado pela CEPLAC. Eu ganhei uma bolsa de estudo quando estava no quarto ano de agronomia e não tinha remuneração, não tinha alimentação, não tinha transporte e foi onde eu fui empregado. Eu fui, me dediquei e já saí pesquisador da CEPLAC. Pelo treinamento, durante o ano meu de estágio, quantos profissionais de grande gabarito passaram lá e me ensinaram muita coisa. A partir do doutor Paulo de Tarsalvim, um dos maiores cientistas de agricultura tropical do mundo. Doutor Paulo de Tarsalvim, que era o nosso diretor científico da CEPLAC. E outros que passaram lá em outras especialidades. Então, eu me capacitei realmente bastante a troco de que, na universidade, quarto ano de agronomia, professor de agricultura especial, Eurico Pinheiro, um dos três melhores também de seringueira no mundo, ele brigava muito comigo porque eu discutia com ele que o cacau era melhor do que a seringueira. E ele procurava me massacrar. E eu diria, digamos, saí com ele, eu sabia que se ele me reprovasse, ele ia reprovar todo mundo. Eu estudava demais e não ia dar a colher de chá para ele tomar qualquer medida contra mim. Para me reprovar, eu tinha que reprovar todos. E o que aconteceu? Eu estava um dia lá no meu escritório, na CEPLAC, e cheguei o Eurico Pinheiro, meu professor, tornamos amigos assim, muito fraterno, quando ele foi me convidar, porque ele disse que ia assumir a Secretaria de Agricultura. E eu estranhei, né? Quando ele entrou no meu lugar, me disse, professor, o senhor aqui? Aqui devo tanta honra. Se nós vivíamos um chutando a canela do outro, como é que ele chegava naquela hora? Ele disse, não, eu vim te convidar e tal, para ir lá ver a minha, assisti a minha posse. Aí eu fiquei ilusãogeado e fui. Quando ele levantou para ir embora, ele disse, não, professor, agora não, sente aí. Quero dizer o seguinte, nós estamos aqui com o campo de germoplasma, com cruzamentos fora do comum, sementes de maior tamanho, maior peso específico. E por que o senhor não faz um programa, quando chegar logo um projeto cacau? Aí disse, eu faço. Mas desde que você vá para lá administrar. Não, mas só se o senhor me requisitar. Eu fui requisitado. Fiquei três anos e meio na Secretaria de Agricultura do Pará. Implantamos, fizemos o projeto cacau com outros profissionais da área lá do Pará. E hoje, esse projeto gerou um trabalho tão grandioso no Pará, que o Pará é o maior produtor de cacau do Brasil. saiu dessa cabecinha aqui o start para que nós tivéssemos esse sucesso. Então, mas eu volto a te perguntar, e como é que você foi parar no CESU? No CESU. Muito bem. Eu tinha saído da CEPLAX, onde eu fui executor do projeto Burareiro, e implantei o projeto Burareiro primeiro no Jaru e depois, em função de ecologia, desmatamento, área de preservação, nós transferimos para Pará de Quemes, junto do projeto Marechal Dutra. E está lá também um sucesso. O que aconteceu foi que, quando eu saí da CEPLAX e vim trabalhar no grupo familiar, em função da saída de um sócio, eu vim para o lugar dele. E, na conjuntura política, o Odassi era muito amigo do meu tio Luiz, do papai, e eu chegando era o que estava mais disponível para ingressar na Arena. Eu ingressei na Arena, fui para a diretoria provisória da Arena, e da Arena, que o Odassi tinha ficado sem mandato, quando eu perdi a eleição para o governador Guedes, elegendo o Isaac Newton, eu fui, o Odassi precisava de um suporte para as suas viagens, essas coisas todas, e criou a Fundacentro. Foi o MEC que pediu, já com desempenho de deputado federal, pediu lá que fizessem aqui, que ele ia criar uma fundação, tal, de ensino superior, municipal, e onde ele se respaldava para as suas viagens, e tal, tinha o dinheiro. O primeiro orçamento de 500 mil daquela época, ele torrou tudo em suas viagens, hospedagem, não sei mais o quê, e brigar com o governador Guedes, que era uma briga em glória. E eu fui convidado para ser, o secretário-geral da Arena, para ser conselheiro da Fundacentro, com mandato de dois anos, para ser participado do conselho de diretor. Quando o Odassi se desligou para ser, para ser candidato a deputado federal, contra a vontade do governador Guedes, eu estava um dia na Corvel vendendo os carrinhos Fiat, e fui chamado, atendi um telefonema, e fui chamado pelo prefeito de então, que era Luiz Gonzaga de Farias, tesoureiro da Arena, para uma conversa lá no gabinete. Quando eu chego lá, está o Odassi, e dizendo o seguinte, olha, Eurinho, o negócio aqui é o seguinte, nós não vamos entregar a Fundacentro na mão de qualquer um. Como não tem ninguém, nós queríamos que tu fosse o presidente. Rapaz, eu achei aquele negócio estranho, como não tem ninguém, quer dizer, estavam atirando um osso para eu pegar. Aí eu fiquei assim, disse, não, eu vou pensar. Aí aquilo me chocou, né? Foi um desafio de má qualidade. Eu disse, não, Luiz, não vou pensar mais nada não, pode me nomear. Eu fui nomeado, Fundacentro, Universidade de Rondônia, né? Mas na verdade, não existia naquela época, a não ser um núcleo do Pará, que fazia, trabalhava, na verdade, formando professores com esquema 1 e esquema 2, metodologia de ensino. Isso. E a Fundacentro era a primeira iniciativa local em ensino superior. E você começou, a partir disso aí, fez os três primeiros cursos que depois foram adotados pela União. Realmente, os primeiros cursos que vieram para cá foram da Universidade do Rio Grande do Sul, através do projeto Rondônia e tudo mais, eles fizeram três turmas aí, pedagogia, né? Nas suas especializações de administração escolar e outros. E depois veio a Universidade Federal do Pará, também na expansão de ajudar regiões com deficiência de mão de obra de professores. Veio também a Escola Superior de Educação Física do Pará para dar um curso de Educação Física aqui. Veio a Universidade do Acre, que também lecionou. E nesse imbróglio todo, que surgiu a Fundacentro, foi para realmente assumir, dentro da estrutura municipal, o que Rondônia precisava. Então, o que aconteceu? Como nós só tínhamos o estatuto e o regimento da Fundacentro, eu peguei o bonde andando e fui a Brasília conversar com o doutor Abdias, que tinha feito o estatuto e o regimento. E lá, ele me apresentou o professor Silvio de Marcos, um mineiro que era consultor do Conselho Federal de Educação e que se propôs a fazer as cartas consulta para nós. Eu simplesmente contratei o professor Silvio de Marcos e que reclamaram que o Odacir nunca tinha dado nenhum centavo para eles, trazia aqui só por passagem e pela hospedagem. E eu disse, não, eu não estou pedindo que vocês façam isso de graça. Eu sou empresário, eu tenho como pagá-los. Pode dizer quanto é que eu pago as cartas consulta. Aí, o que aconteceu? O professor Silvio de Marcos era assessor de Dom Serafim Fernandes, da PUC, da PUC de Minas e um especialista educacional e fez quatro cartas consulta que eu pedi. O curso de Economia, Administração, Ciências Contábeis e o curso de Direito. As quatro cartas foram aprovadas. Aí, era por concentração diária, Ciências Humanas, Ciências Sociais. e o Conselho veio e me perguntou se eu optava por Direito ou pelos outros três cursos. Obviamente, que eu não precisava ainda do estrelato do curso de Direito. Aí, eu optei pelos três cursos, porque eu precisava planejar o Estado, pela minha intenção, o concurso de Economia, controlar as finanças do Estado e a gestão pela administração. Então, foi coerente essa coisa. E, quando eu fui pagar a carta consulta, nem o Abdias, nem o Silvio e o Demarco receberam o dinheiro. Eles tinham contratado 20 mil, da época, 10 mil para cada um. E, eles achavam que o meu tratamento era tão humano com eles aqui, que eles não aceitariam o dinheiro da cobrança. E, assim, nasceu o SESU. que, na realidade, foram, foram, as primeiras turmas começaram com o SESU, mas acabaram sendo as primeiras turmas da UNI. como é que aconteceu essa transformação? É, aí, aí ainda, Silvio e o Demarco e o Abdias começaram a me incentivar. Olha, o MECB de 3 é um financiamento externo para as universidades. tu estás fora, mas por que com a chegada do governador Jorge Teixeira nós não vamos para cima disso. Aí, eu pedi uma audiência ao governador Teixeira para falar sobre o ensino superior. Esses 20 minutos transformaram-se em 2 horas e 30 minutos, 2 horas e meia. Conversamos bastante. Ele questionou e a minha argumentação maior era o seguinte, que a universidade seria quem daria o respaldo para tudo que o governo precisasse. porque nós era um centro de excelência, um centro de saber e que dão só os alunos e como eu teria mobilidade para pedir de todas as nossas congêneres e outras universidades brasileiras que nos cedessem professores para vir ajudar aqui tanto no que fosse preciso para o Estado como para implantar a universidade. Essa que era a coisa. O governador entendeu e nessa conversa eu entendo que de lá eu saí reitor da universidade e com a criação do Estado a universidade 165 dias depois mais ou menos foi criada e eu fui seu reitor escolhido pelo governador. Ainda que a saraivada de gente querendo cooptar o cargo não foi possível. Inclusive o Zé Renato da frota Uxoa foi terrível. O Zé Renato queria que eu tomasse a benção dele e eu não tinha esse procedimento eu tratava ele da forma respeitosa oficialmente mas ele não tinha ingerência sobre a universidade. Nem ele como também o anselheiro que quando foi vice-secretário 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 de educação mandou-me um dia me chamar eu era o presidente da Fundacento e disse olha presidente eu quero que todo mês o senhor me traga um relatório um relatório das suas atividades que o senhor está fazendo que eu quero controlar isso. tudo bem só isso até logo nunca mais eu voltei lá não tinha era municipal não devia nada ao governo assim como a universidade também não devia nada ao governo mas eu reitor devia ao governador toda a honra que fosse possível e todo o sucesso da universidade era pra mim era endereçado ao governador porque soube escolher quem pudesse trabalhar com afim com dedicação com denodo com garra da forma como ele era o comportamento dele como homem como gestor isso foi o que eu segui só isso bom muito interessante isso eu penso assim não se pode falar realmente da universidade sem falar de algumas pessoas e uma delas sem dúvida você e a universidade são indissolúveis eu me lembro também de pessoas que tiveram uma importância muito grande a professora Leide a professora Eva Albuquerque o seu vice-reitor na época Raimundo Nonato Castro mas até hoje muita gente questiona e aí eu acho que não se pode também culpar ninguém por isso mas pela forma como acabou sendo conduzida é porque a localização da universidade lá do campus lá naquele local da BR no sentido no quilômetro de 13 sentido na verdade onde o campus hoje é o campus José Ribeiro Filho por que lá como é que se deu essa definição é isso aí aconteceu por uma simples razão nós conseguimos diante dos envolvimentos com a própria ministra de educação entrar na reserva técnica do MECBID 3 foi feito um destaque de recursos da ordem de 18 milhões de dólares quer dizer dava pra fazer um super campus e começaram as tratativas de conseguir um terreno adequado o primeiro que veio onde lançamos uma pedra fundamental foi ao lado da 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 polícia federal por trás do aeroporto onde o governador Guedes cedeu essa área de 100 hectares pra nós muito embora a área de drenagem do aeroporto em direção ao rio trazia morros assim e não tinha um terreno mais ou menos plano não dava pra desbastar aquilo e aterrar nada o que que ia acontecer nós íamos lá voltarmos pra ir nos blocos ia ser um negócio assim muito disforme aí o Flor do Aldinho Pontes Pinto cedia uma área pra nós dentro da área deles ali no Seringal Aliança que era do do Antônio Leite mas que não era titulado tava em litígio não podia o BID não aceitava uma área de conflito então tinha que ser dentro de uma área legalizada aí apareceu o senhor Adalberto Barro com uma área contígua a Embrapa e o Aeroclube uma área de 100 hectares que ele queria 4 milhões e meio eu fui lá com o governador e pedi que ele comprasse essa área aí entra o Zé Renato e talvez em função de eu não tomar a benção dele negou o dinheiro não governador se é se é o governo federal que vai que vai dar o dinheiro que ele compre ele compre a área olha você jogar fora 18 milhões de dólares por causa de 4 milhões de reais não justifica justifica então o José Ribeiro filho empresário que era concessionário da Mercedes que foi meu convidado para fazer parte do conselho diretor da universidade se dispôs a dar uma área que também ele tinha comprado junto com Federico Simão Camelo essas coisas todas e deu 100 hectares da área dele que vai que vai dali da BR até lá na hidrelétrica na hidrelétrica e foi a única não era uma área tão legal não legal a que era na estrada que vai por Candeias era perfeita porque do lado da Embrapa nós podíamos fazer até uma simbiose né nós reequipávamos os laboratórios da Embrapa comprávamos novos laboratórios e fazia uma estrutura de pesquisa da universidade apoiada principalmente na pesquisa agrária para a universidade então seria o top o top do top mas o Zé Renato atrapalhou e foi por isso que foi lá e o Macbide já querendo liberar o dinheiro e tal não tem outra coisa eu fui registrei Albino Lopes do Nascimento parou o cartório para registrar os bens que tinham que lastrear o contrato do Macbide o Porto Velho Hotel que tinha sido o palácio das secretarias que um dia para ocupar o governador chegou e disse para mim me chamou e eu fui lá com Silvio Demar para conversar com o governador reitor não Turinho eu quero te dar um presente pô governador que bom par da secretaria já mandei o chiquirito limpar e te entregar a chave levei um cutucão do Silvio Demar na costela ele dizendo o seguinte não não pede 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 a chave aí governador ligue para o chiquirito que eu vou lá buscar a chave num fim de semana nós estávamos funcionando a Fundacentro no antigo CAPS ali perto da escola de música fizemos fizemos uma adaptação lá fizemos uma biblioteca e lá estávamos funcionando a a Fundacentro numa condição que aconteceu o seguinte aquilo que é você procurando saber tudo e conhecer algumas coisas você tem algumas soluções e aconteceu lá a BR não passava carro muito ficava atolado eu comprei 600 carteiras primeiro eu precisava de 150 carteiras mas a empresa só vendia uma carrada completa e eu comprei como empresário não foi comprei dentro da Fundacentro o dono da empresa lá em Campinas confiou em mim eu escolhi as carteiras em função das que foram selecionadas o CESEP cujo professor Edson Pinheiro de Sousa Franco saudosa memória e Paulo Batista de Carvalho nos ajudaram muitos nos ajudaram muitos na implantação de uma universidade diferente nós queríamos uma universidade pública com um desempenho de gestão empresarial era por isso que eu era empresário então eu queria colocar agilidade da empresa que se usa numa empresa dentro de uma universidade pública ser ágil e o que aconteceu nós fizemos vestibular íamos funcionar e as carteiras não chegaram eu digo nós funcionamos essa esses cursos de qualquer maneira eu tinha comprado tinha comprado a biblioteca com orientação da Glória Valadares que me indicou a interciência apesar de que eu tinha ido a São Paulo que visitado inúmeras editoras para comprar a biblioteca mas ia ser uma mão de obra muito grande e a interciência tinha todas essas editoras que podiam fazer um preço um preço adequado e o que aconteceu lá na interciência com a Val na Glória Valadares eu fui lá e conheci o vendedor lá que atendia ela quando ela era bibliotecária da Uc Rio e fui muito bem atendido depois que tudo aconteceu que fechamos o negócio ele disse o seguinte foi negociado que nós receberíamos um desconto de 20% do valor que tinha dado no livro internacional e no livro nacional 20% foi um desconto assim fora do comum eu fechei o negócio mas disse o seguinte esse desconto eu quero em livros do primeiro ano de matemática contabilidade essas coisas tudo que tivesse um para cada aluno se precisasse foi um negócio fantástico quando terminei de fechar que acertamos isso eles disseram nós vamos nós vamos nós vamos dar o frete de graça vamos deixar lá em Porto Velho para vocês agora o senhor vai fazer um favor o senhor vai se dirigir ao nosso diretor comercial lá no na avenida Rio Branco na avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro que ele quer conversar com o senhor aí eu cheguei lá eu eu quase caio duro porque o diretor comercial vai dizer assim para mim quanto é que o senhor quer de comissão pela compra do livro eu achei graça né meu amigo eu sou empresário eu tenho de que viver eu não preciso de uma oferta dessa que o senhor está fazendo assim eu vou cancelar eu vou cancelar a compra não não faça isso não pelo amor de Deus o cara pediu desculpa tal eu disse olha eu sou um cidadão diferente eu não estou aqui para me loculpetar digamos de uma coisa para mim que eu acho que isso é uma migalha que vocês vão me dar mas eu aceito o senhor transforme o que o senhor for me dar tudo em livro mais livro para nós e foi assim que nós fechamos ficamos amigos da interciência fantasticamente eu fiquei com a minha consciência em paz as carteiras ficaram atoladas na estrada e precisando biblioteca montada tudo e precisando eu ia iniciar a aula no dia primeiro aí eu fui para casa preocupado a professora Eva minha colega de curso Carmela Dutra foi um esteio para mim quer dizer nós tivemos uma convivência na sala de aula ela casada já com seis ou sete filhos e era um anjo da guarda me protegia ajudar a me proteger como a Conceição Teixeira depois na universidade meu anjo da guarda o Castro que levava as pancadas no meu lugar nas minhas decisões e o que aconteceu a Eva nós temos que funcionar a Eva nós temos que funcionar mas não tem carteira a carteira do chegado nós estávamos acreditando que ia chegar eu fui para casa aí lembrei da história do doido 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 estava no hospício o cara vinha num fusca arrancou a roda caiu aí perdeu os parafusos né aí o doido olhando aí o cara botava a mão na cabeça coçava aí o doido disse ei olha aí tira um parafuso de cada roda e põe o pneu no lugar rapaz isso deu aquele estado eu acordei e resultado no outro dia nós fomos no colégio ali perto no colégio municipal fui lá com a diretora e comecei a tirar cadeiras da sala de aula e montamos as 150 cadeiras lá para iniciar na semana seguinte chegaram as nossas cadeiras nós devolvemos e é assim que funcionou uma estratégia que ia chorar sobre a lei derramada não ia pedir de quem do bispo o bispo não tinha cadeia tinha banco de igreja e assim funcionou a funda centro bem e como instituição paga era uma inovação porque não tinha orçamento não tinha dinheiro na prefeitura e nós cobrávamos uma cota uma cota e isso aconteceu e nós tínhamos alunos muito carente que precisavam do curso que fosse gratuito e aconteceu e houve uma situação muito interessante assim que nós mudamos lá para o palácio das secretarias o antigo porto velho hotel o que que aconteceu nós pedimos a chave do do chiquilito recebe a chave do chiquilito disse chiquilito não precisa fazer nada não deixa lá que nós resolvemos aí o Silvio Demarco e eu no fim de semana sábado convocamos aqueles que podiam nos ajudar a lavar para as secretarias eu comprei meia saca de limão e uma caixa de daquelas grandes de cachaça fizemos uma batidão e nós lavamos as paredes luz sanitária higienizamos tudo na segunda-feira dois dias de trabalho intenso insano e conseguimos funcionar tem um aí um dos alunos brilhantes da universidade o Celso Rezende e muitos outros animados que foram para lá ajudar a limpar e assim nós ocupamos a Palácio das Secretarias que hoje é a reitoria da universidade é na verdade é muito interessante porque a universidade muitas vezes até os seus 20 anos talvez ela dependeu muito desse esforço das pessoas porque não tinha estrutura eu acho que em termos até de comparação com outras universidades continua não ter estrutura quer dizer o que é que você acha que faltou para a universidade porque embora é importantíssima a universidade cresceu muito a universidade de Rondônia mas o que você acha que faltou para que ela tenha um papel ainda mais preponderante eu voltaria a te dizer que quando a Fundacentro foi lá para o Palácio das Secretarias para o Porto Velho Hotel numa renovação de matrícula eu reparo com eu deparo com uma estudante que pediu uma audiência chamada Agrael Agrael era estudante de de contabilidade afrodescendente e chegou para mim e disse o seguinte professor eu vim pedir uma bolsa de estudo para o senhor o curso era pago mas Agrael se eu te der uma bolsa de estudo tu vai sair por aí dizendo que o presidente te deu uma bolsa de estudo tu não vai pagar a faculdade isso vai me criar um problema maior do mundo porque tu a mulher tem a língua solta tu não vai segurar isso aí eles tu te vira e paga Agrael ela disse não eu não tenho dinheiro para comer nem para vir de ônibus não vou ter dinheiro para pagar isso aqui eu digo então faz o seguinte vai lá embaixo procura Rosemary e vê quanto é que tu está devendo aí Agrael foi voltou com a conta eu olhei Agrael eu disse na época eu até falei mesmo tu está ferrado tu vai parar de estudar aí mas professor eu disse não calma aí vamos resolver esse problema tirei meu talonel cheque banco do Brasil do bolso fiz o cheque vai lá e paga e vai estudar aí veio a universidade e a Agrael não precisou mais pagar Agrael é policial foi ou foi policial estudou direito lá em Jiparaná fez agora o curso de arte cênica na universidade foi premiada como artista lá no no evento de Canela no Rio Grande do Sul é uma referência hoje pois é uma referência de quem recebeu um pequeno empurrão e como eu não fumo não bebo eu pude ajudar Agrael tem aquele ó estou falando isso porque agora já passou faz muito tempo e nada vai e fiquei feliz toda vez que eu encontro com a Agrael ela grita meu pai não sei o que faz um escândalo maior do mundo mas assim isso me ajudou muito a ser gente você me surpreendeu grandemente duas vezes uma delas foi que eu cheguei estava vendo um seminário em Ariquemes e eu como economista vi lá pô eu tenho uma uma palestra sobre commodities eu digo rapaz palestra sobre commodities quem vem da palestra sobre commodities que era Neymar que era na escola lá de Cacau aí eu resolvi ficar lá para assistir a palestra para minha surpresa quem deu a palestra foi você você deu uma belíssima aura sobre commodities mas eu acho que só quem entendeu fui eu e as duas pessoas eu não ouvido não então essa foi eu fui surpreendido eu digo pô o bicho entende para caramba notável a outra vez eu era você fazia parte do conselho do conselho do SEBRAE de Rondônia e eu era diretor técnico aí eu paguei uma pessoa para dar cursos para ensinar as pessoas a fazer doce aí o cara saiu fazendo doce e tal e foi encerrar ele deu um curso para vários municípios foi encerrar em Porto Velho aí chega lá ele fez um doce lá e eu fui mostrar para você na hora e você achou o doce horrível eu fiquei chateado que você falou na frente as pessoas eu disse pô rapaz eu trouxe um cara que paguei caro para trazer um cara para ensinar para melhorar uma coisa o euro chega e diz negócio desse só que depois de um tempo eu achei eu digo assim eu não entendi porcaria nenhuma de doce achava né depois de um tempo você fez um doce maravilhoso e veio mostra aí eu vi que realmente dentro do doce que você fez o dedo não prestava como é que você de onde é que você tirou porque não você trabalhou com cacau entende economia você é um cara o cidadão do mundo eu penso que pouca gente viajou tanto pelo mundo inteiro quanto você até sobre esse aspecto você tem uma noção de outras culturas muito grande que pouca gente tem mas realmente você fez fez barco você trabalhou em tanta coisa que eu fico assim pô realmente isso é um polimata mas como é que você fez o doce tão bom o grande problema foi o seguinte o no doce na comida no alimento em geral existem certas regras você põe uma carne na mão de várias pessoas e manda fazer alguma coisa vai sair uma uma gama diferencial muito grande nos gostos nos aspectos uso de temperos uso de fervura tempo de fervura tempo de cozimento e acontece no doce o doce a coisa mais importante é o grau brix das frutas cada fruta tem um grau brix e um dia eu fui convocado para fazer um treinamento lá no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul porque era da minha área agrária eu tinha que indicar uma pessoa para fazer o curso e eu estava saindo para uma reunião em Brasília e disse para o nosso conservador que se ele não encontrasse ninguém que ele me inscrevesse lá eu fui inscrito no curso de doce lá em Pelotas na Embrapa rapaz e fui e como eu questionei eu perguntei quando vi lá no nosso treinamento fazendo doce de pêssego a dificuldade que tinha para você extrair o caroço do pêssego a semente do pêssego que era muito dura difícil de tirar nós treinamos para tirar e usava muita mão de obra nós visitamos duas empresas que tinha acho que uns no mínimo 500 operários tirando só para tirar a semente então encarece essas coisas encarecem e quando voltamos lá para o laboratório do centro da Embrapa de Pelotas centro de fruticultura tropical eu vi aquele equipamento nosso que estava instalado lá onde nós estávamos aprendendo a fazer doce com duas linhas de envasamento você fazia aquilo colocava no depósito e aquilo levava envasava e tal eu perguntei tudo de aço inoxidável eu perguntei quanto é que custava o equipamento daquele e o professor informou que era um milhão de reais ele dizia a microempresária não tem um milhão de reais para para fazer isso o microempresário vai ter uns três mil reais aí para comprar panela e matéria-prima e higienizar o local onde ele vai trabalhar só tem os cuidados que os alimentos precisam para serem vendidos no domínio público e o que aconteceu aí eu saí de lá assim meio cabisbaixo e disse o que eu vou fazer com o que eu aprendi aqui ensinar o cara a fazer doce no equipamento desse não tem graça chego em em Porto Alegre para viajar para Porto Velho compra o jornal zero hora e no avião eu leio até anúncio eu terminei de ler o jornal todo é um tabloide zero hora eu encontrei um anúncio de cinco centímetros por dez da Sapa Máquina Sapa Máquina vendendo um equipamento para fazer cem quilos de doce que ele chamava de batelada era uma panela um panelão movimentado com camada dupla a panela e onde tinha um óleo um óleo termodinâmico pelo óleo você aquece uniformiza toda a panela e faz o doce mas o que é interessante é o Graubix eu tinha visto na confecção dos doces de pêssego a utilização de um refratômetro de mão que nada mais é de um equipamento parece uma uma lunetazinha com um bico de gaita mesmo do saxofone aquele biquinho onde você levanta aquilo dá um pingo do doce da cauda do doce e vai medindo o Graubix onde você tem um registro que vai dando as quantidades e você tem produtos japonês europeus deixa quatro e o que que acontece você consegue chegar no Graubix adequado do produto e e tem qualidade eu eu desço veja a propaganda era de São Paulo eu desço em São Paulo vou direto na fábrica da Sapamak ver o equipamento e lá disse pro pessoal que ia trazer uma quantidade significativa de doce de polpa de cupuaçu pra gente fazer o doce e se desse certo eu compraria o equipamento e não deu outro levei cheguei quinze dias depois eu tava lá em São Paulo com cinquenta quilos de polpa de cupuaçu e fizemos o doce a minha surpresa que lá conversando com os donos e o pessoal que fazia os testes na máquina você tinha qual doce que demora mais pra fazer é o doce de leite porque você vai tendo que colocar leite a cada momento que evapora e colocando leite quente e tal pra não atrapalhar e dura quatro horas outras frutas duram duas horas e o doce de cupuaçu abençoado teobroma grande floram teo deus é uma fruta de deus mesmo levava 45 minutos pra fazer uma batelada de 100 quilos quer dizer então é fantástico e eu fiquei entusiasmado comprei imediatamente lá o equipamento e trouxe pra cá tem lá na minha casa eu nunca utilizei nunca utilizei porque aí eu saí do Sebrae e tudo e nunca fiz mas o ideal era que se eu tivesse comprado uma van colocasse isso em qualquer lugar que eu fosse eu podia dar aula mesmo nas igrejas evangélicas ajudar a treinar nos bairros aí onde muita gente tem às vezes três, quatro poçozeiros na casa e se cada um juntar aquela polpa e fizer comunitariamente né dentro de um programa de colaboração aí cooperativista seria fantástico na verdade na verdade depois eu compreendi até porque o que eu tinha vontade era de fazer com que as pessoas ganhassem dinheiro etc e tal e na hora fiquei meio surpreendido assim mas na verdade você sempre foi uma pessoa muito agradável eu digo até que você é um bonachão e é tanto tanto verdade que por exemplo a sua capacidade é tão grande também que a gente poderia passar horas aqui e você daria lições sobre motores sobre outras coisas todas infelizmente como a gente está tem um programa que é formatado tem um certo tempo a gente vai ter que terminar por aqui e por isso eu gostaria de dar a palavra para você para você terminar dizendo o que é o que é que gostaria de dizer para as pessoas qual a sua mensagem final e eu quero dizer que o importante é que as pessoas os estudantes aquelas pessoas procurem treinar evitem o máximo que puder televisões hoje o celular que muito ajuda mas atrapalha demais procurem ler estudar você só tem a ganhar porque quem tem capacidade quem domina o saber quem tem competência vence com facilidade então o que eu quero dizer agora nesse momento eu quero externar o meu agradecimento do jeito de opinião que me recebe nessa hora da tarde um grande carinho e ao professor Silvio que foi o portador do convite e o entrevistador desse momento que muito me alegra eu precisava também aumentar o nível de alegria da minha vida acabei de fazer 80 anos e ainda continuo tentando conhecer cada vez mais as coisas muito obrigado o que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer